Como é que ela vai? Como é que ela vem? Como é que ela tá? Como é que ela vem? Como é que ela vai? Como é que ela tá? Oi, toma, 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 pinto, toma, 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 pinto, toma, 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 pinto Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo, toma, pinto Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo, tá querendo Oi, toma, 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 pinto, toma, 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 pinto É pau, super engapuzado, não tô afim de arrumar menina Toma, toma, toma pinta, toma, toma, toma pinta É pau, super engapuzado, não tô afim de arrumar menina Ela dá condição pro Deluca, só porque ele tá na mídia Dá condição pro Fiuza, só porque ele tá na mídia Ela dá condição pro Rick, só porque ele tá na mídia Só porque ele tá na mídia, então entra na fila Tem várias, ó, então entra na fila Oi, ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embrasamento Ela que é o DJ Fiuza, que é o pai do embrasamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Oi, ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embrasamento Ela que é o DJ Fiuza, que é o pai do embrasamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, eu colocando dentro Ombro embalançando, sozinha a onda da bala batendo Ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, colocando, deitou um brimbalançando Sozinha a onda, da bala batendo, eu tô na onda, eu te falo É a onda, da bala batendo, xarra, xarra, passa e xarra Aê, Deluca, dá ideia, Fiuza, vai segurando, porra BH é que? BH é nóis, caralho BH é nóis, caralho